Oração da madrugada. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, meu Pai, pedimos que todo mal, toda força maligna, seja quebrada neste momento. Toda inveja, toda macumba, toda bruxaria, seja desfeita, todo trabalho seja desfeito, meu Pai. Ó Senhor, visita, meu Deus, aquelas pessoas que estão agora perdidas nas esquinas das ruas, em busca de algo que nem ela mesmo sabe, simplesmente sentindo um vazio, uma amargura, um desprezo. Então, encontra, Senhor, toca no coração de cada uma dessas pessoas, meu Deus, e faz a Tua transformação, faz florescer dentro de cada uma delas o Teu amor perfeito, puro, limpo. Ó Deus, esta madrugada fria, Que o Teu amor aqueça o coração dela. Que as insônias, qualquer transtorno, medo, pânico, seja livre. Ela seja livre, neste momento, pelo Teu amor, por amor do Teu nome. Visita aquelas pessoas que estão trabalhando neste momento, indo em busca do pão de cada dia, meu Deus. Deus, guarda, livra de todo o mal. E aquela que está sem sono, neste momento, ela receba a Tua paz. E tenha um sono tranquilo e abençoado. Que essa madrugada seja uma madrugada abençoada, de paz, de descanso, de renovo. E que o amanhecer traga esperança. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa oração com três amigos. E vamos fortalecer essa corrente de fé.